O que é a questão de humanizar? Até relacionado a essa questão de humanizar, ao longo desses nove meses de gestão, o IGES foi fazendo algumas seleções para a contratação de novos profissionais, que na minha opinião acho que é um consenso muito importante. Algumas pessoas, principalmente alguns fudebecs que a gente recebe de leitores, internautas Muitos deles dizem que não é necessário a construção de novas unidades E sim mais gente para trabalhar nas que já existem Então é um ponto que parte da população tem Eu queria saber como o senhor vê esse posicionamento da população Nós fizemos um processo seletivo para compor o serviço da assistência do hospital de base de Santa Maria e das seis UPAs Só para Santa Maria nós enviamos, contratamos mais de 900 profissionais de saúde Os serviços que hoje estão na carteira da assistência de Santa Maria, eles estão completos As nossas seis UPAs, elas estão do ponto de vista da portaria ministerial Que preconiza UPAs, eles estão completos também Então você pega uma UPA Port 3, como é a nossa por exemplo Eu tenho quatro médicos por plantão, três a quatro médicos por plantão Então elas estão completas Esse cadastro de reserva nosso, mais de 43 mil pessoas se inscreveram Só na base de dados do cadastro dos médicos, nós temos mais de 500 médicos O que ocorre, muitas vezes a população reclama, é que Quatro médicos no plantão, imagina que o médico Antônio, por exemplo, faltou o plantão E falta o plantão, fica aquele vácuo Mas tem lá os outros médicos na escala Aqui ele está fazendo uma maneira de faltou o plantão A gente repõe imediatamente quando pode Não há falta de profissionais nas unidades do Instituto de Gestão Agora, a população não enxerga o Instituto sozinho Nós fazemos parte de uma rede A rede instalada de saúde do Instituto Federal é muito grande São quase 16 hospitais, o hemocentro, a fundação, o Instituto É muito complexo também Então a população ainda não consegue fazer a separação Do Instituto de Gestão, que é um instituto com seu regulamento de compras Seu regulamento de contratações É uma empresa que produz um resultado mais rápido E se nós fôssemos um trem, eu diria que nós estamos na cabeça do trem puxando o restante do vagão Porque não tem como negar que hoje no Distrito Federal De janeiro para cá, quando o governador Ibanez assumiu Um instituto que contratou praticamente 3 mil pessoas Nós fizemos mais de 7 mil cirurgias nos dois hospitais Nós reformamos e equipamos as 7 UPAs Nós produzimos uma resposta muito forte, muito impactante Dentro do sistema de saúde, isso é em contexto Só o hospital de base, que operava 700 pessoas Passou a operar mais de mil, isso é um grande resultado A nossa porta aqui, o nosso PS Ele triplicou o número de atendimento Os atendimentos nas UPAs, eles aumentaram mais de 10 vezes Uma UPA que era procurada por 50, por 100 pessoas Hoje você tem 500 pessoas, mil pessoas procurando E por quê? Porque quando você pega uma unidade de pronto atendimento Como elas estavam Você pega a de Sobradinho, por exemplo A sala amarela de Sobradinho, com 10 leitos Nunca foi aberta A UPA foi inaugurada, ela nunca foi aberta Ela voltou a funcionar A população procura ver que tem o médico Ver que tem o atendimento Então hoje, eu diria que o tema mais falado Dentro do sistema de saúde do Distrito Federal É o GSDF E isso é fruto do resultado que foi produzido Como nós falamos lá em Santa Maria ontem Nós abrimos lá a sala amarela Com 7, 10 leitos Abrimos a cozinha lá Reformamos toda a cozinha Do hospital de Santa Maria Abrimos mais de 40 leitos naquele hospital Estamos investindo lá um milhão e meio de reais Então são coisas reais E a população, ela sente E eu lembro que já em fevereiro e março Todos os dias tinha problema na porta Da pedia-dia do hospital de Santa Maria E hoje a gente não vê Porque na verdade, quando a população é atendida Ela não reclama Eu digo sempre, a população quer Todo cidadão, ele quer Da saúde, ele quer A consulta, o exame A cirurgia ou o medicamento E o atendimento Se qualquer cidadão procura o sistema de saúde O médico atende Após esse atendimento Ele passa um exame Seja ele qual for De sangue, do coração, da cabeça Do pescoço, de onde for Você dentro do prazo preconizado pela medicina Você consegue fazer o seu exame E volta para o médico no tempo hábil E o médico analisa a sua situação Não, é cirúrgico, não é Se não for cirúrgico Daqui é o medicamento Para fazer o tratamento Você recebe o medicamento Se for cirúrgico Você faz todos os exames Pré-cirúrgico Vai lá, atende E faz a sua cirurgia Você vai reclamar de quê? O que sufoca a população É a falta de resposta É o tempo resposta Não dá para você procurar Qualquer posto Qualquer unidade de saúde Esperar dois meses Para ser atendido Quando é atendido Três meses Para você fazer um exame Depois Mais dois Para o médico fazer a leitura do exame Você passa um ano perambulando No final Você não acredita mais Ninguém acredita mais Então aqui Nós temos feito E vamos fazer O tempo todo Um esforço enorme Para a população Não perder a esperança Nas ações do Instituto Por isso que a gente atende Aumentou o número de cirurgias Aumentou o número de consultas Aumentou o número de exames E isso é possível fazer Com profissionais Envolvidos Comprometidos A cadeia ela é toda Não é só o médico É o médico, enfermeiro Auxiliar de enfermagem A pessoa que atende Todos envolvidos Nesse processo E aqui a nossa cobrança É muito grande Em cima disso Por ser empresa Vem o resultado Já finalizando Como a gente estava falando No começo Há exatos três meses A gente teve uma entrevista Sou comunicado No jornal de brasileira Destacando algumas Realizações importantes Do IGES Que na época Eram apenas seis meses De gestão Na época da entrevista Como a reabertura Do sétimo andar Aqui do hospital Reforma de várias rupas Reabastecimento De estoques Com medicamentos Os insumos E a contratação Desses profissionais Que a gente perguntou E que a gente citou Na última pergunta Apesar de pouco tempo De lá pra cá Nesses três meses Querendo ou não Ao todo nove meses É muito pouco Pra você agir Na saúde do DF Que precisava realmente Dessa ação Apesar desse pouco tempo Existem novos feitos Que mereçam destaque Por exemplo A manutenção do PET-SCAN Talvez seja um deles O maior Que merece mais destaque A manutenção do PET-SCAN Merece De lá pra cá O que eu aponto Assim Como um grande efeito Foi nós conseguirmos Condensar Esses 15 metros Quando nós falamos Lá atrás Era aquela resposta Já assim Entramos E aí O sistema como um todo Operou mais de 50 mil pessoas Até agora A gente precisava entrar Uma fila de quase 100 mil Pra fazer cirurgia No Distrito Federal Precisava sair fazendo Correndo Pra digamos assim Dar aquele impacto inicial Pra sair do caos Nós saímos do caos Eu aponto Que de 3 meses pra cá Quando nós fizemos O balanço dos 6 meses O mais importante Que houve Foi pontuar Essas metas No que você chega E pontua Olha O Instituto Ele tem condições reais De realizar isso aqui Instalar o equipamento Do PET-SCAN A eficiência energética A manutenção Do parque elétrico A subestação O projeto De simulação Realística O projeto Humanizar A construção De mais Sete lupas Essas ações todas A estruturação Da psiquiatria Do hospital de base Lá no hospital de Santa Maria Os investimentos Na ressonância magnética Então essas questões Pontuais E dito pra sociedade Dito pra população Uma vez que nós Pactuamos com o governador Ibanez Que a gente iria trabalhar Dentro do sistema de saúde Da seguinte forma Informatizar a secretaria E hoje o hospital de base Ele é 100% informatizado Do ponto de vista De prontuário De pacientes O sistema MV Que é o sistema Hoje Que está nos grandes Hospitais Da rede Dótus Libanês Ou seja Os gigantes Da medicina No país O hospital de base Está entre eles hoje Do ponto de vista Da informatização Nós fizemos a virada Aqui Há 20 dias atrás Ontem fizemos a virada Na UPA de Ceilândia Ou seja Um hospital moderno Então Informatizar Informatizar o sistema Fazer uma comunicação Direta com a população E expandir o modelo Nós estamos Em franca expansão Dentro do modelo Então Nesse período Eu pontuo Do ponto de vista Do todo As 15 metas Do todo As 15 metas E nós Transformamos em projeto Sinalizamos para a sociedade Fizemos o workshop Dentro da Câmara Digital Fomos à bancada Federal Apresentar Olha O Instituto de Gestão Ele é isso aqui Ele tem isso aqui Para apresentar Essas ações Elas mudam A configuração de saúde No Instituto Federal Porque O hospital de base Hoje Nós aqui Com 68 60 Sala cirúrgica A gente Sair de 60 Para 100 Para 110 Para 120 Dobra A capacidade do hospital E esse hospital Ele é um gigante Ele tem uma importância No país inteiro Porque aqui Nós atendemos A população do Brasil todo Então Quando você chega Dentro de um hospital desse Que se ele Se ele fosse um avião Ele é um grande avião Com uma capacidade enorme Mas ele nunca voou Só quando ele foi construído Fez um voo Como ele efetivamente Merece Então assim Quando você chega e aponta As metas Você sinaliza O que a gestão Quer fazer E aí De lá para cá O segundo ponto Que eu coloco Como importantíssimo Foi a informatização Do hospital Se tem alguma consideração A fazer Fim Olha O que eu tenho Digo aqui Para quem está ouvindo Primeiro O olhar do sistema de saúde Ele não pode O SUS é muito importante Para a população brasileira Muito importante O povo brasileiro Principalmente Para quem é vulnerável O que a gente pede É uma reflexão enorme De quem não precisa Do sistema E critica Porque é uma crítica Muito grande De quem não precisa Que o olhar Não que não tenha crítica A gente não quer Dizer que não tem Que ter crítica Mas é que o olhar Das pessoas Eles sejam Para dentro E para fora Você pega Por exemplo Um hospital nosso Deixa eu falar Que é o hospital de Paranoá Nesse momento Lá dentro Tem pelo menos 120 pessoas Atendidas Medicadas Acompanhadas Contudo Inclusive acima da capacidade Exatamente Inclusive acima da capacidade Então a pessoa chega na porta Às vezes Porque não foi atendido na hora Não foi classificado na hora Que não era nem perfil do hospital Aí deteriora todo o trabalho Que está sendo feito O sistema de saúde Ele é universal Ele tem todos os seus princípios Na equidade Intersetorialidade Humanização Então esses princípios A gente tem a obrigação De respeitá-los Mas tem que haver também Por parte da sociedade Uma cooperação Do ponto de vista Da solidariedade De entender que Existe uma capacidade instalada As demandas sociais Elas são sempre maiores Do que a capacidade Resolutiva De qualquer lugar do Estado Seja ele na segurança Na educação Ou na saúde Mas que a população Ela não perca A esperança De que as pessoas Que estão hoje Esse governo Que está instalado aqui Comandado pelo governador Ibanez Nós iremos cumprir A nossa obrigação De proteger o cidadão De dar dignidade Para as pessoas No caso aqui da saúde Na porta E dentro das unidades também Então eu Se eu pudesse Disse Eu peço isso Para quem está Para quem está nos assistindo Para quem lê a matéria Para a sociedade De uma forma geral De uma forma geral Obrigado.